Começa a votação de prioridades da população para o orçamento do Estado em 2015. Acordo garante a manutenção da pesca artesanal do Parque Delta do Jacuí. Greve de servidores afeta serviços de saúde e escolas municipais de Porto Alegre. E na capital gaúcha, arte de rua que transforma a arquitetura urbana. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. A população gaúcha pode ajudar a decidir onde o governo deve investir parte dos recursos do orçamento do próximo ano. A votação de prioridades com a participação dos cidadãos está disponível em todos os municípios até quarta-feira. As cidades do Estado foram divididas em 28 regiões. Em cada área, os gaúchos podem escolher os investimentos que merecem prioridade na aplicação do orçamento estadual. Aqui nós estamos votando e deliberando sobre saúde, educação e segurança. Regra geral, esse processo democrático não chega nesse estágio. Então, no Rio Grande do Sul, nós temos uma experiência já de muitos, muitos anos que a cada governo avança ainda mais. Então, é um exemplo de democracia, a afirmação de que a sociedade cada vez mais quer transparência e participação nas decisões sobre políticas e verbas públicas. O processo de votação funciona pela internet no site www.participa.rs.gov.br. Quem não conseguir votar online, pode procurar um dos locais disponíveis nos municípios, como o Centro Administrativo em Porto Alegre. Na quarta-feira, cédulas vão ser distribuídas para o voto presencial. Para participar, é necessário ter título de eleitor. Tem um primeiro campo, campo 1, onde coloca determinadas demandas da região onde a pessoa tem o título. Depois, mais embaixo, aparece o campo 2, que é o das prioridades estratégicas daquela região. No primeiro campo, escolhe 4 das 15 ou 20 demandas que estão lá colocadas. No segundo campo, de 5 demandas, escolhe 2. A expectativa é de que mais de 1 milhão de pessoas participem do levantamento. Após o término da votação, os resultados vão servir como orientação para as ações estaduais em cada região. Uma das mais tradicionais comunidades de pesca do Estado poderá agora dar continuidade às suas atividades dentro do Parque Estadual Delta do Jacuí. O acordo firmado entre Secretaria Estadual do Meio Ambiente e a Colônia de Pescadores E5 identificou e definiu as áreas onde será autorizada a pesca artesanal dentro da unidade de conservação. O termo inédito no Brasil, nós estamos autorizando, de uma forma que isso vai ser fiscalizado, os pescadores artesanais, cujas famílias de várias gerações sobrevivem da pesca, continuem pescando na área do parque. Vai ser uma simbiose entre nós que temos a responsabilidade de preservar o meio ambiente e eles que tiram daqui o sustento de suas famílias. O termo de compromisso objetiva é observar tanto as legislações ambientais quanto as leis que garantem o desenvolvimento sustentável de povos e comunidades. Nós temos um apoio muito grande dos pescadores na preservação da região, quando eles fazem o recolhimento de lixo do lago. Nós queremos estreitar as relações do ponto de vista de dar instrumentos de formação para os pescadores, para ser agentes ambientais aqui na preservação do nosso parque. O reflexo do desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira é a maior qualidade. Agora, o pintado ensopado, prato típico da ilha, ficará ainda mais saboroso. Para mim, como pescador, neto e filho de pescador, para mim é um marco que nós temos abrindo. Nós temos que fazer isso aí porque a evolução está aí e nós temos que nos adequar à realidade, que nós não podemos terminar com a nossa pesca, não podemos terminar com a evolução. Então, nós temos que fazer um meio termo que seja bom para todos. Nós queremos é fazer que os nossos rios cada vez mais sejam mais limpos e se ele estiver mais limpo, mais peixe. Foi inaugurado hoje na capital o Centro Integrado de Comando e Controle. Instalada na Secretaria da Segurança Pública do Estado, a estrutura vai monitorar imagens de duas mil câmaras e abrigará policiais do Estado, do país e do exterior, centralizando a gestão e as principais decisões do setor durante a Copa do Mundo. O investimento do Ministério da Justiça foi de 40 milhões de reais. O salto de qualidade tecnológico para a integração da Brigada Militar e Polícia Civil ficará como legado da Copa. As possibilidades de trabalho em conjunto aumentam mesmo depois da saída gradativa dos reforços de policiamento na capital a partir do dia 3 de julho. O governador do Estado assegura que o direito de manifestação contra a realização do torneio está garantido, assim como a tranquilidade para quem quiser assistir aos jogos. Ele fez uma defesa do que o mundial representará para o Rio Grande do Sul. São 200 mil pessoas que vão passar aqui, isso aí mobiliza o comércio, mobiliza os hotéis, mobiliza os táxis, os restaurantes, portanto, aumenta a arrecadação e aumenta a renda das pessoas e oferta de emprego. Em segundo lugar, essa estrutura tecnológica, esse suamalco que está sendo implantado aqui, ela permanece por inteiro. Em terceiro lugar, o Estado ganha também em termos de competitividade, o conhecimento que o exterior vai passar a ter cada vez mais do Rio Grande do Sul. Então, Porto Alegre e Rio Grande do Sul ficam ainda mais conhecidos do que são a partir de todos os movimentos que nós fizemos na nossa política de relacionamento internacional. Então, o legado é positivo. A Associação dos Bancos do Rio Grande do Sul informou que o horário de atendimento das agências da capital será das 8 da manhã ao meio-dia, em 18 e 25 de junho. E das 9 da manhã às 3 da tarde, em 30 de junho, dias em que Porto Alegre recebe os jogos da Copa do Mundo. Nos demais municípios do Estado, o atendimento será normal. Já nos dias de jogos da seleção brasileira, o expediente bancário será das 8 e meia da manhã ao meio-dia e 30 em todas as cidades. E o Banrisul instalou uma unidade móvel para atender exclusivamente taxistas interessados na instalação da máquina para pagamento por meio de cartão de crédito ou de débito. A medida tem como objetivo preparar o sistema para o incremento de turistas e visitantes durante o período da Copa do Mundo. O ponto de atendimento está na sede da EPTC, na Avenida Érico Veríssimo, número 5. E assista no próximo bloco. Greve dos municipários afeta serviços de saúde e educação pública em Porto Alegre.